Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quem está falando aqui é Cacau. A sugestão de hoje é uma sugestão que eu estava ansioso para fazer. É um grande terminal urbano de ônibus de Itabirito. Eu coletei as imagens do Sativa, eu fiz o texto e vamos agora apresentar esse terminal. O local é a Juryfest. Há quatro anos atrás eu fiz uma sugestão, veja essa imagem aqui. O local que eu imagino para o nosso terminal é assim, era assim. Por exemplo, o Juryfest seria dentro da arena e na frente da arena o terminal. Hoje eu adotei esse local como meu terminal. Ele ficou bom, ali está todo aterrado agora na beira do rio. E depois eu vou falar da arena multiuso. Ali seria a construção do grande terminal urbano de ônibus de Itabirito, que eu imagino. Todas as linhas de ônibus vão usar esse terminal. Veja algumas imagens aqui. Olha, isso aqui é um terminal de um ônibus lá de Uberaba. Está vendo ali onde está escrito Uberaba? Aquela saia ali? Aquilo ali é para proteger do vento, para escrever o texto, o nome do terminal, proteger da chuva. Veja algumas outras imagens de alguns terminais pelo Brasil, gente. Olha que bacana. Itabirito cresceu, vai crescer sem parar agora. Também precisa ser organizado. Tem que ser um terminal de ônibus, né? Olha, tudo organizadinho. As plataformas vão ter que ser todas sinalizadas, né? Vai ter uma infraestrutura no terminal. Olha, tudo bem organizado. Os ônibus também, de acordo com... Os ônibus precisam ser melhorados, né? Nós vamos falar isso mais adiante. Então, nesse terminal, todo passageiro vai usar apenas uma passagem. Uma passagem. Todos que usarem o terminal. Vou dar um exemplo. Você está no bairro Santa Rita. Qualquer lugar ali no ponto de ônibus do bairro Santa Rita, você quer ir para o bairro Caldo. Hoje nós não temos essa linha do bairro Caldo, né? E nem vamos ter. O ônibus do Santa Rita, ele vai ter ponto final no terminal central de ônibus urbanos de Itabirito. Isso. Aí, se você quiser... Por exemplo, estou passando um carro de uma propaganda aqui fora, vocês não reparem, não. Se você quiser, por exemplo, ir para o bairro Caldo, você descendo no ponto final do Santa Rita, dentro do terminal, você vai pegar o bairro Caldo ali dentro, sem sair do terminal, porque ele vai ser todo cercado. Ele vai ter uma passagem exclusiva de passageiro e a entrada e saída exclusiva de ônibus. Você entrou dentro do terminal, ali dentro você escolhe o ônibus que você quer, né? Não vai ter mais aquela linha Portões ou São José, Santo Antônio, mas não vai ter essa linha. Vai ter Portões ou São José, terminal de ônibus. Bairro Santo Antônio, terminal de ônibus. Esse ônibus Santa Rita que eu falei, ele vai chegar no terminal e vai voltar para Santa Rita. O bairro Caldo é a mesma coisa. Você vai pagar uma passagem só. Está certo? É uma solução. Agora você imagina, as empresas vão levar prejuízo, porque o cara vai pegar duas passagens, não vai pagar duas passagens. Mas elas vão ter um trajeto mais curto, ônibus menos desgastado. Tudo isso se envolve, né? Esse terminal, vocês vão ver aqui, agora eu vou passar para a parte interna do terminal. É um terminal bem estruturado. Ele vai funcionar 24 horas, pode ser. Os ônibus também da linha intermunicipal, todos. Todos os ônibus tem que fazer a parada lá, passar pelo terminal central. Ônibus Santa Fé, Transcota, Pássaro Verde. Santa Fé, por exemplo, o ponto inicial dele é na rodoviária nova, né? Ele vai sair do terminal agora. Ali não é um rodoviário, é um terminal, mas ele vai ter uma plataforma para ele. Plataforma de ônibus intermunicipais. Ele vai sair dali e vai fazer o trajeto contrário. Ele veio da área sul de Itabirido para a área norte, né? Agora vai fazer o trajeto contrário. Ele vai voltar pela cidade pelo trajeto contrário. Ele vai em direção à rodoviária nova. Quando ele chegar na rodoviária nova, ele vai embora, pega a BR e vai para a BH. Mesma coisa, o ônibus de Itabirido, né? E o Santa Fé, mesma coisa. Então, pessoal, imagina agora, eu estou imaginando agora que você está nos arredores do terminal urbano e você quer ir direto lá pegar o seu coletivo, né? Ali você vai ter uma entrada e saída de pedestre, né? Eu sugiro que tenha um totens espalhado ali, uns dois, três totens para as pessoas comprarem o seu bilhete de passagem. Ou você pode comprar no app, ali gerar um QR Code, né? Esse app eu vou falar mais adiante. Gerar um QR Code, né? Ou você, um guichê, eu acho que o guichê é meio ultrapassado, mas vamos lá. Um guichezinho também, ou dois, né? E os totens? Os totens você vai ali e tal, um totem bem intuitivo, você compra o seu bilhete ali, aí você vai chegar na entrada. Essa aqui é a entrada e saída, né? Veja essas catracas, né? Imagem dessas catracas. Ali você vai ter, ó, você vai comprar pelo totem, né? Olha essas imagens aqui. Você vai, né, inserir seu bilhete, né? Seu cartão, ou a passagem que você comprou, ou o QR Code, né? E vai acessá-la através dessas catracas aqui, ó. Olha. É o que tá usando hoje, gente. Isso não é caro, não. Isso é coisa corriqueira hoje em dia, né? Equipamento, eletrônica, né? Tecnologia. Tecnologia. Bom, você acessou o terminal, né? Está dentro do terminal agora. Imagina que você está dentro do terminal. Veja essas imagens dentro do terminal, que eu imagino. Olha, que maravilha. Que organização, né? Você tem ali a plataforma A, B, C e D. Você também deverá ter espalhado alguns informativos via rede social ou no app. Onde está, quais os ônibus vão estar nessas plataformas? Para você ser todo intuitivo. Hoje as pessoas, ah, precisa de uma receita, não precisa pedir para ninguém. Hoje tem no YouTube. Mesma coisa aqui. Você vai ali dentro da plataforma, dentro do seu app, você vai saber. O seu ônibus está na plataforma B. Você vai ali e vai na plataforma B. Pegar o teu ônibus, né? Olha que organização. Essas imagens de plataforma. E outra coisa, espalhar também pelo terminal, esses painéis, onde você vai ter ali, está vendo? Pelo app, você vai ter todo o trajeto do ônibus que você vai utilizar. Mas eu vou falar isso mais adiante. Aqui dentro da rodovera também. Você está sentado ali, vendo o celular, vendo uma televisão ali, alguma coisa. Você olha para o painel, você vai saber se o ônibus está chegando. Todo ônibus deve ser monitorado, gente. Igual, tipo Uber. Você saber o trajeto do ônibus. Você está lendo o terminal, ó. O meu ônibus vai chegar. Vai chegar daqui a 15 minutos. Dá tempo de eu tomar um cafezinho, um lanche. Né? Olha lá os painéis, está vendo? Uma organização. Aparece um aeróbico, igual eu tenho no aeroporto e tal. Por que não o terminal, de um nome dele, não é simples, mas claro. Né? Aqui, ó. Essa é a imagem de entrada e saída dos ônibus do terminal. Você vai entrar dentro do ônibus lá. Você vai estar dentro da plataforma. Ó, dentro dessa plataforma bem organizada, que é bem bacana. E você vai escolher o outro ônibus que você vai pegar. Depois você vai sair dentro do ônibus mesmo. Agora, se você está fora do terminal, aí sim você vai fazer o procedimento que eu falei agora anteriormente. Né? O terminal vai ter algumas imagens de infraestrutura para você aguardar. Essa é uma organização. Você está dentro do terminal, né? E você ali vai ser... Hoje em dia as pessoas estão falando pouco. Está tudo assim muito intuitivo. Então você vai ter um... Não que eu concorde que as pessoas não falem. Não é isso. Mas você, dentro da plataforma do seu app ali, você vai ver ali no monitor ou no seu celular. No seu app. Ou nos painéis. Você vai saber onde está o ônibus que você vai pegar. Ele está ali. Oi, pessoal. Agora vamos falar do app, né? O famoso app. Hoje está muito comum nas cidades, né? Você ter o seu app. Você comprar a sua passagem pelo app, né? Ali gerar um QR Code. Você chega lá no guichê. Mostra ali. Só que a traca é liberada. Esse app você vai poder comprar a sua passagem ali. Gerar o seu QR Code. Você salvar ele, né? Quantas passagens você quiser comprar. Você vai poder abastecer o seu cartão. Abastecer o seu cartão de usuário de ônibus, né? Você vai ter um mapeamento. Um mapeamento. Isso. Um mapeamento dos ônibus que você vai... Como Uber, né? Você vai poder ali saber o horário do ônibus que você vai pegar. O itinerário dele. O horário de chegada. Qual a plataforma ele está. Dentro do terminal, né? Meu ônibus eu vou para... Por exemplo, você está dentro do ônibus Santo Antônio. Você vai lá para o bairro Santa Rita. Dentro do ônibus... Dentro do seu app, né? Você vai saber onde está o ônibus Santa Rita. Que hora que ele vai chegar lá no terminal. Que hora que ele vai sair, né? Tudo. Você vai mapear o ônibus. A linha do ônibus que você vai usar, né? Você vai poder comprar passagem também de ônibus intermunicipais, né? De Passa do Verde, de Santa Fé, de... O que mais que você poderia fazer no... Comprar as passagens intermunicipais, né? E saber ali todo o itinerário do ônibus. As linhas identificadas. Que plataforma. O ônibus que você está dentro do ônibus Santa Rita. Eu vou pegar o ônibus para... Para Deusaque. Você desce ali. Você vai saber pelo monitor ali. Os telões que vão ter lá dentro. Qual que é a plataforma dele. Pelo app também. Você vai saber qual que é a plataforma dele. Você vai descer ali. Você vai atravessar. Hoje em dia as pessoas não precisam mais ficar perguntando nada. Está tudo intuitivo. Não que eu seja contra as pessoas ficarem conversando. Hoje em dia você não precisa de falar nada para ninguém mais não. Está tudo assim. Tudo claro. Tudo intuitivo. Você chegou no terminal, né? Você olhou ali no seu app, né? Eu vou pegar o ônibus Santa Rita e vai sair 10h15. Hoje agora é 10h. Dá tempo de você chegar ali no terminal. Você toma um lanche, né? E de olho no monitor e o seu celular. Ó, o ônibus chegou. Vai sair daqui a dois minutos. Então você... Tudo... Isso não é coisa de futurista não. Isso é coisa... Esse equipamento é eletrônica, gente. É muito fácil. Hoje em dia está muito comum isso aí. Bom, pessoal, agora vamos falar da infraestrutura interna do terminal, né? Esse terminal deverá ter sinalização eficiente, né? Com a identificação dos ônibus. Ter os monitores de LED, né? Para as pessoas saberem onde o ônibus está chegando, está saindo. Vai chegar agora. Vai sair daqui a tantos minutos. Dá tempo de eu tomar um lanche, né? Sinalização de solo. Sinalização das plataformas. Banheiros limpos, sempre limpos. Banheiros, isso aí é... Deve ter uma pessoa para cuidar disso aí lá. Sempre, né? Banheiros limpos. Segurança. Importante. Você precisa se sentir seguro, né? Deve ter ponto de carro de aplicativo. De táxi. Área de embarque e desembarque. Você vai levar o seu familiar ali. Ou vai pegar o seu familiar. Um ponto de embarque e desembarque. Estacionamento para o usuário. O cara vai para Belo Horizonte e quer deixar o carro ali até um dia para o outro. Pode deixar ali um estacionamento. Vai ser explorado por uma empresa particular. Que isso não é coisa de prefeitura. Lanchonetes, né? Sorveteria. Um café, um salgado, um açaí. Uma lojinha para a pessoa comprar, abastecer seu celular. Enfim, né? Tem uma estrutura, né? Para o periférico ser carregado. Outra coisa. A prefeitura, o terminal também deve ter ali internet gratuita dentro do ônibus e no terminal. A pessoa vai se cadastrar, né? E vai ter internet gratuita. Ela deve ter também um ponto de energia elétrica para a pessoa carregar seu celular ali, né? Com energia, né? O sinal de internet gratuita. O que mais? Uma televisão ali, uns monitores ali com uma programação para a pessoa, né? Enquanto ela está ali, né? Ela vai ficar assistindo a televisão, se distrair e tal. E se necessário também, se necessário também, o gestor desse terminal, ele, junto com as empresas ali, a prefeitura, ver quais linhas vai usar o centro da cidade ou a farinha de rame. Não precisa ter tudo na farinha de rame ou tudo na Queirojura. Distribuir ali, distribuir as linhas para que o trânsito flui melhor. A função desse terminal também é ajudar na melhoria do trânsito, né? Então, pessoal, essa é a sugestão que eu dei hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou também ter um arquivo Word, né? Que é bem mais explicadinho, bem detalhadinho, né? Porque aqui a gente talvez fala mais rápido, se a pessoa não entende, né? E debaixo também, desse vídeo, eu vou botar ali um texto. Vai ficar meio gigante, né? Quem tiver paciência, vai entender, lê com calma, que você vai entender exatamente o que eu imagino com esse terminal. Tá bom? Um grande abraço. Eu espero que vocês compartilhem, né? Que você... Que a gente haja algum debate. Às vezes esquecer de alguma coisa. Às vezes alguém tem uma ideia melhor, né? Pra gente acrescentar também, né? E que, sabe, isso aí não chega ao próximo gestor e isso não vira um projeto. Não é verdade? Um grande abraço a todos.